Para cantar vamos chamar um jovem de Santa Maria, residente da Ila de São Miguel, para quem eu peço um grande aplauso, Pedro Sousa. Da Ila de São Miguel, da Travizia de Candelária, também um jovem que muito tem feito para que as cantigas continuem a ser uma atração para o nosso povo. Senhoras e senhores, Nuno Fonseca. Eu salvo neste dia as senhoras e senhores na festa da cantoria, Jardim dos Cancadores. E para começar em boa companhia Eu quero simplesmente saudar A quem veio à cantorinha Ele também foi saudar Aqui nesta cantoria Comece-me a cumprimentar O poeta de Santa Maria E depois Ver isto me dá E desta Linda e tudo só E espero que Deus venha dar Para nós dois A inspiração Inspiração É preciso Eu digo na minha vez Que é para o improviso Ser ao gosto De vocês Oh meu Deus Quem te dizia Que cansou Em qualquer parte Eu vou te dizer Se a cantoria Para ti É uma artes É uma arte cantar Cantar não é uma luta É forma de agradar A quem hoje nos estuda Ela pode ser melodia É arte de bem cantar Pode ser uma coesia Que ao povo podemos dar E tudo isto é poesia Cada qual com o seu valor É uma linda cantoria Como sabes, cantador Pode ser uma filosofia Em qualquer que seja Um momento E através desta melodia Transmitimos nosso pensamento Eu, para te ser sincero Se novo, também és novo E aquilo que eu espero É poder agradar Dar ao povo Não queremos ser um estorbo É o que a minha mente diz Pois é o bendito povo Ele é o verdadeiro juiz Eu, para falar a verdade Do princípio até o fim 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 De toda a luz Mata-lhe esta saudade Deve-te dizer agora E pontei à vontade Canta a boca para fora E uma coisa podem crer Eu que canto à vontade Oh Fonseca, vais-me dizer O que é para ti A saudade A saudade não se toca É assim para toda a gente A saudade por Fez-se choca Compensou a valsente A saudade é o centro Vou-te dizer agora Que por vezes Jorámos por dentro E não me deitamos Cá para fora A saudade é chorar O povo nisto crê Quando estamos Estamos sem pensar Em alguém que a gente não vê E uma coisa é devorar Mesmo estando a sorrir Meu amigo Saber amar Tão bem é Tão bem é Deixar-me partilir A saudade A saudade é Estar sentindo Eu posso-me partilir Eu posso-me aqui Afirmar E muitas vezes Estou em dor Com vontade De de chorar Por vezes Por vezes A dura realidade E uma coisa Podem crer E a saudade E a saudade E a saudade Não é simplesmente Sofrer Não é simplesmente Mas não queremos chorar O nega de Santa Maria Devemos animar Com uma noja Calurgia E... Disseste Uma verdade Nós que estamos o sangue a cantar Diz-lhe de tua vontade o que tu queres desanimar Eu quero animar aqui para o homem e mulher Tentam tu puxar por ti que é o piú o foguque E tu tens tua vontade Tua mente extraordinária Tentam tu puxar por ti Não faço a vida a trabalhar E mais coisas que eu faço que não consigo contar E tu não consegues contar E tu não O que o povo o que pode ver o que pode ver Tu além de trabalhar O que é que tu podes dizer sei que muita coisa trazes que és em esta cantoria e diz-me o que que tu fazes Pedro em Santa Santa Maria Santa Maria não faço nada faço alto é nesta ilha que e te a cantoria e confiaste para cumprir o teu papel e nunca venceres de Santa Maria afinal és de um miguel uma coisa tu podes crer isto entre o povo me quer vencer mas meu amigo até morrer serei sempre uma liência eu inscrito o que sentias sei que vives-la como voada e na perrua até dizias que lá não fazias nada uma coisa pode dizer bem por tudo bem seguro eu vim pra aqui viver à procura de outro futuro eu não quero armar guerra sei que vieste para cá segundo está certa tua terra tu não sabias de lá se te que vim te tem tiv Mas saiba, quem não se vê, Ele sei de Santa Maria, Fui procurar a mulher, Que lá ninguém o queria. Tenho que dizer a verdade, Isto que é aqui a cantar, É que na realidade, Nesta terra, Eu vim ao casar. Esta graça que te cobre, Lá não encontraste nada, E enganaste cada pobre, Na freguesia da povoada. Por acaso, Foi na cuboada. Por acaso, Foi na cuboada. A minha abençoada. 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 Esta conversa de desperdício. Eu aqui, o Cunha me grou Mas digo-te, não foi o Maurício Que é o meu casamento, a tua pessoa Eu sabia desde o início Que eu aqui, o Cunha me grou Arranjaste o Maurício E esperamos já o meu casamento E são ossos do ofício Até eu estou feliz árvore Mas se fosse pelo Maurício Eu ainda não estava casado E este de Santa Maria Não sei se foi sozinho Se me conheces um dia Eu é que era o teu padrinho E tu não estás sozinho Até tu estás bem melhor Mas se fosses o meu padrinho Eu estava bem pior Se eu fosse o teu padrinho Se eu fosse o teu padrinho Ele só te queria bem E a te dar muito carinho E ao teu amor E era tão bem E vamos mudar a brincadeira Nós que estamos a sorrir E de forma banhordeira Nós que estamos a sorrir E de forma banhordeira E de forma banhordeira Vamos que estamos a sorrir E de forma banhordeira E de forma banhordeira E de forma banhordeira Vamos animar Aqui esta cantoria E no seio desta cantoria Nós fizemos o nosso papel E com tanta banhordeira E de forma 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 banhordeira A CIDADE NO BRASIL Neste espaço, nosso povo português, envio-me um forte abraço aqui para todos vocês.